De todo o amor que eu tenho O povo vai fazer, Joyce, porque tu acorda na praia, gente Eu fui levar o André na escola E vim pra praia Comer o que? Meu sururu, né? Fico revoltada quando eu venho pra praia e não tem sururu, viu? Eu digo logo, pode fechar Não pode faltar polvo, minha Eu sou sururu, ele é polvo, minha gente Perguntando o que é sururu, amor Vai, diz Ó o marisco do mar, vem de te dar umas conchinhas É, né? Ô André, eu tenho certeza que esse crime vai resolver Tá ficando, querendo? Em dezembro, aí ele fica Ele fica, que nesse ano não fica Só fica em dezembro Dezembro do ano que vem Minha gente, eu vou trolar a André, que vejam só, viu? Eu vou pegar, eu vou comer Cebola e alho E vou chamar ela pra cantar, fazer alguma coisa Eu quero mostrar pra vocês qual vai ser a reação dela Com uma alenta que eu vou ficar De alho e cebola Gente, eu e a Andriele vamos cantar uma música pra vocês Né, Andriele? Né? Vamos lá Eu te amo, Andriele Ela é... Que dor de boca é isso? É não, não Eu escovei os dois e vi cinco E três vezes eu escovi Que dor de boca Olha, quando eu tô Bem bom Sentindo o gosto do pão Ai, assadinho com queijo Olha Quem pede? O cheiro dele é muito bom Eu quero comer também Vocês viram que o Kawaii tá pagando quatro mil reais Pra você convidar vinte e cinco amigos, né? Então eu vou deixar aqui O meu código e o link pra vocês irem lá, viu? E aí